Se alguém te ama, não é bom se não te ama, sem cessar, tem que ser perfeito esse amor que o teu peito faz pulsar. Quando houver luar, terás saudades de um olhar, que não sendo teu será toda tua luz, teu luar. Quando alguém te adora, não é bom se não te adora, sem cessar. Se ela for embora, a saudade te devora, sem parar. Quero te dizer, amor, que o que eu sinto em mim, é amor por toda a vida, só por ti, minha querida, sem cessar, sem cessar. É amor por toda a vida, só por ti, minha querida, sem cessar, sem cessar. É amor por toda a vida, só por ti, minha querida,